Boa tarde turma, vocês acharam que aquele viaduto era alto? Esse daqui então tá mais alto, né? E perguntaram, não sei porque é tão alto assim o viaduto. Não sei, pode ser coisa de texto, que aqui é tudo exagerado. E se vocês lembrarem do vídeo, digite no YouTube o Viajando Pelas Estradas Americanas, imagens cedidas pelo Carlos Uruguaio. No final ele tá passando em Dallas, onde é 35 para 20, eu passei lá agora. Olha só a altura mesmo, hein? E aqui turma, tô filmando aqui pra vocês, fazendo vídeo aí no TNC, Texas.